Olá, minhas telezinhas da internet! Olha, hoje eu vou falar sobre um homem que eu achei tão fofo, tiozinho. Ele é um funcionário mais antigo do mundo, ele completou 100 anos e tá trabalhando ainda, meu! Aí ele falou assim, a vida é uma passagem na Terra, aproveite. E eu achei legal, assim, porque a forma como ele encara o trabalho é tão bacana que ele vê o trabalho assim como uma forma de realização, né? Porque pra ele estar trabalhando desde 1938 e seguindo na mesma empresa é porque ele gosta muito, ele curte, ele poderia estar aposentado, sei lá, jardinando, varrendo calçada mas ele tá trabalhando, então aquilo deve ser, assim, um prazerzaço pra ele, sabe? Aí ele dá até algumas dicas, ele fala não fique nervoso, faça tudo rindo, muito legal! E, claro, que agora ele tá mais cumprindo tarefas, assim, de acordo com a idade dele, né? Ele fala que ele ainda se lembrava da primeira calculadora que ele usou, né? Ele tem lembranças muito bacanas. Ele fala que naquele tempo a rua da empresa não tinha energia elétrica assim como a maior parte de Bruce, que as estradas não tinham calçamento imagina tudo que ele viveu, as mudanças na empresa, sabe? As mudanças de geração também nas casas não havia água encanada e cada um tinha um poço e ele tá bem lúcido, ele tá muito lúcido ele começou a trabalhar na roça aos 12 anos, plantando aipim para a escola ele precisava andar todos os dias cerca de 5 quilômetros e ele vai dirigindo pra empresa, meu! Nossa, o tiozão tá super em cima Oi, Letícia! Oi, Vanessa! Oi, Davi! Boa noite! Tudo bem? Tô falando do Walter, que é o funcionário mais velho do mundo Ele entrou num livro dos recordes Ele dá uns conselhos pra gente aqui, gente Ele fala que ele cuida da saúde Com certeza, né? Pra estar inteiraço desse jeito, ele faz check-up A gente tem que fazer check-up Homem tem mais resistência a ir ao médico, né, amores? Os homens não vão direito ao médico Mas, por favor, né? Ele faz check-up a cada 4 meses Recomenda que as pessoas cuidem da alimentação Isso é muito importante, né? Porque nós somos o que comemos O que a gente coloca pra dentro é muito importante Não só em termos de alimentação, mas de pensamentos De coisas que a gente absorve Porque a gente tem que entender que a nossa saúde Não depende somente de um... É um conjunto A gente tem que ver de uma forma holística Não é só um elemento Não é só alimentação É o que você ouve, é o que você absorve É o que você coloca no seu coração São as palavras que você absorve pra você Então ele fala pra cuidar da alimentação Ele fala pra cuidar do sono e do estresse Isso é muito importante Sono, tem que dormir bem Estresse, na medida do possível Tem que ser um estresse controlável, né? E ele fala que... Ansiedade Ele reforça que ninguém deveria se preocupar com o dia de amanhã E se viver hoje Gente, que pessoa sábia Agora eu entendi porque ele viveu mais 100 anos A gente tem que viver o hoje O hoje importa O amanhã eu nem sei se vai existir Nem sei se vai chegar O passado eu não posso mais mudar Foi, já acabou O futuro ainda não chegou O que eu tenho é o hoje Então eu quero fazer desse dia o melhor dia do mundo Quero me tratar bem, tratar o próximo muito bem É... O Davi falando que eu sou linda demais Ah, vocês dizem que... Mas vocês dizem que são gostosos A Vanessa falando Boa noite Vanessa, minha querida Nossa, a Vanessa é uma gatinha, hein? Olha que cabelo lindo você tem Não gosto de médico Eu vi tumar Se não sou avô, caso de vida ou morrer Miga, sua louca Para! Tem que fazer check-up Não fala assim Ó, não fique nervoso Faça tudo rindo Faça só o que gosta de fazer Eu gosto de trabalhar aqui na empresa Eu gostava de viajar A trabalho E assim você nem sente o tempo passar Não tenha inimigos Peça desculpas Viva tranquilo A vida é só uma passagem aqui na terra Aproveite Faça o que você quiser Disse Walter Pelas manhãs ele faz exercícios físicos de respiração Gente, esse véio Tô chocada, amor Não tenho essa disposição E não tenho nem a metade da idade dele Que tem invecinha Ai! Não tenho Não tenho nem roupa Para ler essa matéria, amor A gente fica envergonhada De ver um velhinho todo bem disposto E a gente usa esse rosto Ele usa um pano para Gente, ele usa um pano para puxar a perna cem vezes ainda na cama Ele puxa a perna cem vezes na cama Gente, ele também recomendou ingerir menos sal e açúcar Ou seja, ele recomendou tudo para ter uma vida saudável Atividade física, não se estressar, dormir bem, ingerir menos sal e açúcar Nossa, eu tô passada com esse velhinho Olá, Andressa que entrou A Vanessa tá cascando Jana! Tudo bom, querida? Davi tá falando que meus olhos são lindos Davi! O que você tá querendo, hein? Comigo, hein? Davi, você tá me elogiando demais Adoro, eu elogio mais que dá pouco É... É isso, gente Eu passei aqui rapidinho só para te dar um oi Só para falar para você seguir as recomendações desse tiozão Hoje a gente sabe que nas empresas as pessoas não ficam tanto tempo assim Ele ficou... tá quase, sei lá, cem anos de idade É a primeira empresa, ele permanece lá até hoje Ou seja, anos, décadas, décadas, décadas Obviamente a gente tem que procurar um lugar onde a gente tenha bem-estar Só que a gente também tem que ter equilíbrio Porque eu vejo que a geração hoje, assim Muitas vezes, qualquer primeiro obstáculo às vezes já cai fora Então, o que forja é um bom profissional É a resiliência, ele aprende a lidar com desafios Porque em qualquer ambiente você vai ter desafios Não tô falando que você tem que estar na mesma empresa o resto da sua vida Mas saia quando você, de fato, achar que isso é o melhor para a sua carreira E não porque você tá tendo dificuldades e tá tendo desafios e quer espanar Não, é nos momentos difíceis que você vai se forjando um profissional cada vez melhor E são os desafios que... é a crise que nos torna melhores Porque aí você tem um desafio, você aprende a superar E aí você tem mais uma lição de vida aí que você aprende com isso Deixa eu ver A Valência tá falando que alegria é contagiante em você Está de parabéns Obrigada Eu sou do Quiluguá do Brasil? Eu sou de São Paulo Se você fosse o seu autor, ele ia pagar com você Gente, vocês estão muito sapecas hoje, adoro Então é isso, galera Vamos dormir bem Vamos lá Não guarda rancor Ele falou assim Nossa, tiozão, tem uma sabedoria Ele falou pra pedir desculpas A gente às vezes tem uma dificuldade em pedir desculpas Fala, me perdoa, me desculpa Isso serve tanto para as relações profissionais Quanto para a sua esposa Dentro da sua casa Se você errou, conversa Ele falou assim, olha, foi mal Foi mal, né Deu ruim Eu errei Me equivoquei Peço desculpas Porque isso é sinal de humildade Isso é sinal de que você quer crescer Isso é sinal de que você assume os seus erros E pensa em crescimento constante Ninguém é perfeito Mas a gente tem que procurar melhorar sempre Não é verdade? Eu vou indo nessa Vou tentar fazer mais lives Faz tempo que eu tô devendo lives pra vocês Faz tempo que eu não faço Acho importante a gente estar juntinho aqui Muito obrigada por estar comigo E é isso aí Eu amo vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Esse vídeo eu vou subir em todas as redes sociais Me siga nas redes sociais Me siga, me siga Eu tenho um canal no YouTube Marilyn Jane Me siga aqui Arroba Marilyn Jane Me siga, me siga, me siga Eu vou tentar trazer mais insights aí Coisas interessantes que eu leio Que eu vejo É muito bacana Olá Jonathan Tudo bom? Beijo pra você Vanessa Maravilhosa Olá Rodrigo Bueno Boa noite Caraca Tanta gente legal entrando E eu saindo Ai Mas eu vou voltar Tá gente E eu vou voltar Um beijo Fui Lindo é você Tchau Fiquem na paz Foi bom te ver mocinha Sempre chama aqui Participarei Claro E é sempre bom estar aqui com vocês E vocês são incríveis E eu faço isso por vocês Essa troca que a gente tem É maravilhosa E eu aprendo muito com vocês É Eu Inclusive hoje eu postei um vídeo No YouTube É Há oito anos atrás eu postei um vídeo Gente Falando sobre gato preto E a sexta-feira 13 Vocês sabem que hoje É sexta-feira 13 E isso E ver aquele vídeo me emocionou Porque Foi um vídeo feito há oito anos E É Eu falei sobre gato preto A importância da gente Cuidar do gato preto Nesse dia Porque tem muita gente Que pega gato preto hoje Pra fazer maldade com gato preto Eu respeito muito a religião De todo mundo Só que Religiões que matam animais Em sacrifício Isso é um crime Né gente A gente pegar um animal E sacrificar Né Então assim E hoje infelizmente Muitas pessoas pegam gatos pretos E sacrificam E matam É Pra fazer É Trabalhos É Enfim Coisas de De magia negra Não quero nem entrar nesse detalhe Porque me deixa triste de fato E esse vídeo foi feito há oito anos atrás E aí eu pensei Caraca Eu tava até com Bem gordinha Com buchichão E eu pensei na trajetória Eu dentro do carro Falando sobre gato preto E toda assim É Meio assim Incisiva Em relação Defendendo a causa Do gato preto Gente Que legal E tanta coisa Que eu aprendi com vocês De lá De oito anos Até aqui Foi uma troca tão bacana Eu conheci tanta gente legal Assim A internet me proporcionou Muita coisa bacana E só me proporcionou Porque um dia Eu liguei a câmera E falei E vocês me aceitaram E do jeito que eu sou E vocês me amam Do jeito que eu sou Assim como eu amo vocês E eu sempre ouço Coisas legais de vocês Sabe E isso me motiva A continuar criando conteúdo E isso já foram oito anos Então muito obrigada E vamos continuar Protegendo os gatos pretos Fui Tchau, tchau